No ano passado, quando do plantio da safra 2012-2013, o agricultor do Médio Norte matogrossense contou com sol e chuva na medida certa. Mas agora, no momento da colheita... Nós já estamos aí já hoje com 25 dias de chuva e só consegue colher os... Teve um período aí de uma semana que nós tivemos dois dias bons de colheita, semana agora que está passando nós tivemos um dia de colheita e até agora mais nada. Com tanta chuva caindo, a preocupação de quem precisa colher já é grande. O problema não atinge apenas os produtores de Mato Grosso. Em nível de Brasil, a estimativa inicial de colheita era de 82,2 milhões de toneladas de soja. Mas essa estimativa terá que ser reavaliada agora, em fevereiro. Na região de Sinop, a área plantada é de aproximadamente 600 mil hectares. A colheita avança em passos lentos. Em Sinop, apenas 25% da área cultivada foram colhidos. Em anos anteriores, o trabalho já teria atingido 40% da plantação nesta mesma época. Numa manhã com o tempo nublado, como nesta quinta-feira, após uma noite de muita chuva, é praticamente inviável para o produtor colocar as máquinas no campo. Nesta propriedade, as colheitadeiras ficam neste barracão, à espera de um pouquinho de sol, para que a colheita tenha prosseguimento. A soja tem que debulhar, para debulhar ela tem que estar seca. E com a umidade que nem está, além de chover muito, fica a umidade do ar. Então essa umidade do ar, o clima esfriou um pouco, então mantém muito ameno. Então daí você não consegue debulhar. E mesmo que você conseguisse debulhar essa soja, você vai levar no armazém. Outro dia nós estávamos ali na Uvetril, chegou uma carga lá, deu 39 de umidade. Uma soja com 39 de umidade, dando 12, 13 de avariado, sobra 10% para o proprietário. A umidade em excesso preocupa porque pode comprometer a qualidade dos grãos que passam a ter menor valor de mercado. Se por um lado a chuva dificulta a colheita, por outro, o momento é ideal para o plantio do milho safrinha. Mas se a colheita não avança, falta espaço para plantar. Desde que você tenha colhido um pouquinho, você consegue plantar. Mas se você não consegue colher, é só se você for plantar o milho em cima do soja sem colher, porque não abre espaço. Nós estamos aqui agora com esse espaço pequeno. Se você virar ali, você vai pegar a plantadeira chegando. Então você vai ver ali, nós estamos com espaço aqui, com mais duas horas de serviço, o menino fecha esse talhão. E já vai ficar tudo parado, porque colhe um pouquinho e já vem plantando em seguida. Então você já vai fechando o talhão, não tem muito o que você fazer, não. O caminho entre a lavoura e a sede da fazenda se torna muito complicado. O lamaçal dificulta o andamento dos trabalhos. Geralmente com bastante umidade, o trator escorrega muito rápido, para cair onde não deveria cair, que é em cima onde está plantado. Mas infelizmente não tem como evitar. O trabalho acaba não tendo aquele rendimento que você esperava, né? Não, não, infelizmente não. Está precisando de um pouquinho de sol aí? Com certeza. Tanto para as aplicações, plantio, e para a colheita, para continuar a colheita, né? Nesse caminho, lavoura, sede, dá para a gente mostrar aqui, Samuel? Olha só o lamaçal, fica muito difícil, né? Fica, fica complicado. Tudo se torna mais complicado com a chuva. E as previsões da meteorologia não são nada otimistas para quem precisa colher. Previsão de sol mesmo, somente para o próximo domingo.